444 tabletes de maconha e mais 9 de skunk. Toda droga em tabletes estava acomodada nos bancos traseiros, no porta-malas desse veículo e também guardada dentro de mochilas. A ocorrência, atendida pela Polícia Rodoviária Federal de Uberaba, foi no início da tarde de hoje. A primeira tentativa de abordagem ao veículo foi na BR-262, quando os policiais da PRF checaram a placa desse carro e notaram que tinha um registro de apropriação indébita, o que significa que o suspeito alugou o carro, mas nunca devolveu a locadora de veículos. Por essa suspeita, os policiais deram ordem de parada ao suspeito, porém o homem não obedeceu e começou uma fuga em direção ao perímetro urbano de Uberaba. Nós demos ordem de parada, o veículo acelerou, não parou e adentrou dentro do bairro. Aí, já dentro do bairro, ele acertou o meio fio, danificou um dos pneus do veículo e só então ele parou. Aí, nisso, a abordagem já estava num nível de suspeita bastante elevado, né? Nós rendemos o infrator e no interior do veículo, tanto no porta-mala quanto nos bancos traseiros, uma enorme quantidade de maconha, substância análoga à maconha, né? Apenas o condutor estava no veículo abordado. Em conversa com os policiais, o suspeito disse que receberia para fazer o trajeto de Campo Florido à capital mineira. O homem foi preso em flagrante. Segundo o informado por ele, ele receberia o valor de 5 mil reais para fazer esse transporte, mas isso tudo é preliminar, né? Precisa ser confirmado no âmbito da investigação da Polícia Civil ou Federal. Encerrada a conclusão do preenchimento do boletim, nós encaminhamos veículo, droga e infrator até a polícia judiciária para que, então, seja lavrado um auto de prisão em flagrante e, com isso, dê início ao processo criminal. Música 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 Música